Conta pra Jesus onde é a sua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não te desanimes com a tua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar O mundo hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder O mundo hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama Senhor, derrama Senhor Derrama sobre nós o seu poder Derrama Senhor, derrama Senhor Derrama sobre nós o seu poder A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Tenho gozo em viver Alegria em dizer A minha alma está cheia de paz Eu vou cantar no céu Eu vou cantar no céu Um hino de vitória Eu vou cantar no céu Eu vou cantar no céu Eu vou cantar no céu Um hino de vitória Eu vou cantar no céu O homem que andou na Galileia Chama-se Jesus de Nazaré Ele está comigo Quem não tem Deus está salvador Pois sem fé E sem amor Não se pode agradar ao Senhor Não importa a igreja que tu és Se aos pés no calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu Dá-lhe a mão e meu irmão serás Dá-lhe a mão, dá-lhe a mão, dá-lhe a mão e meu irmão serás Dá-lhe a mão, dá-lhe a mão, dá-lhe a mão e meu irmão serás Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus Jesus, Jesus, seu nome é Jesus Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou Agora sou feliz, agora vivo bem, Jesus salvou a mim e salva-te também Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e mais ninguém Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar a mão ser Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar a mão ser Legenda Adriana Zanotto